Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje, eu e a Jinx vamos responder uma pergunta. Será que calopsita precisa de registro do Ibama? Vamos entender primeiro por que esses registros são exigidos. Digamos que existem mais ou menos duas classificações para os animais de acordo com o local de origem, que são os animais que são nativos e os que são exóticos. Nativos, como todo mundo sabe, são os animais da região, ou seja, são os animais que existem soltos na natureza daquela região. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem nativos arara, onça-pintada, e exóticos são os animais que vêm de fora, que não são nativos daquela região, que não existem naturalmente soltos naquele ambiente. O homem pode até ter trazido para cá, ou levado daqui para outro lugar, e o animal ter se adaptado, mas naturalmente eles não são nativos daquela região. Como a gente pode dar um exemplo aqui no Brasil de exóticos, são cacatuas, um leão que vem da África, a abelha africana também, que é aquela com ferrão, são animais que não são nativos da fauna local, eles vieram de fora. Para cada um desses dois grupos, tanto os nativos como os exóticos, cada país tem suas leis para os cidadãos talvez poderem ou não poderem ter aqueles animais em casa. O Brasil tem as leis, Estados Unidos, os países da Europa, todos têm suas leis próprias. Alguns liberam animais nativos e exóticos, outros não liberam, outros liberam só exóticos, outros só nativos, enfim, cada país tem suas regras. Esses controles são feitos para evitar o contrabando. No caso dos exóticos, por exemplo, a importação de um animal que não é da fauna local, ela é controlada, por exemplo, uma cacatua. Para que uma pessoa lá na Austrália não vá no ninho e pegue um filhote e mande para o Brasil, o Brasil faz o controle das cacatuas que entram aqui no Brasil, para garantir que aquela ave nasceu em cativeiro e que ninguém está despalcando a fauna de outro país. No caso dos animais nativos, o controle ainda é bem pior, porque é muito mais fácil você, por exemplo, pegar uma arara aqui no ninho do Brasil, já que a arara se reproduz em vários estados do Brasil, e criar essa ave em casa e revender. É muito mais fácil do que uma ave vinda de fora, porque um animal de fora pode não se adaptar, pode morrer na viagem. Então, como é muito mais fácil você pegar um animal aqui na natureza, criar em casa e revender, as leis são muito mais rígidas para os animais nativos. Inclusive, é crime você pegar qualquer animal da natureza e criar dentro de casa. É crime ambiental. Tanto para os exóticos como para os nativos, também existem outras duas classificações, que são os domésticos e os silvestres. Silvestres são animais que não são domesticados, que naturalmente eles estão na natureza, por exemplo, como o gavião aqui no Brasil. E os domésticos são os animais que a gente não encontra na natureza, eles são domesticados, como a gente tem o cachorro, o gato, existem até gatos selvagens, cães selvagens, mas não como os que tem dentro de casa. Como se as espécies tivessem se dividido um pouquinho. Então, o porco, a galinha, são animais que são considerados domésticos também, que não existem naturalmente essas raças na natureza. Então, por motivos ambientais, os animais estão dentro dessas classificações. Aqui no Brasil, os animais nativos e silvestres são os mais difíceis, eu acho que no Brasil não, no mundo inteiro, são os mais difíceis de você conseguir licença. Exemplos de animais nativos e silvestres? Papagaio, arara, mico, lobo-guará, tamanduá. No Brasil, muitos desses animais, você não consegue tirar licença de jeito nenhum. É proibido criar em casa. Alguns você consegue, de acordo com algumas regras de um controle extremo, outros você não pode mesmo. Proibido. Tem os animais exóticos silvestres, que são animais selvagens de uma natureza de uma outra região. Esses animais também têm um controle rígido, mas com dinheiro ou organização, você consegue importar legalmente um animal desse. Como, por exemplo, a Iacacatua alba, que existe livre na Austrália, mas a gente consegue importar essa ave aqui pro Brasil legalmente. Existem os domésticos nativos, que são animais que são dessa região, mas foram domesticados. Então, os órgãos controladores aqui, no caso do Brasil, o Ibama, permite que você crie esses animais em casa, às vezes com registro, às vezes sem registro. Que é o caso do nosso canário. O canário, ele existe na natureza aqui do Brasil, mas é permitido criar e reproduzir em casa. E, por último, são os domésticos exóticos. O que acontece é que um animal de tanto ser importado, e se ele tem fácil reprodução, ele começa a se multiplicar dentro do país. E chega uma hora que não compensa mais importar esse animal, que é o caso da nossa calopsita. Foram importadas tantas calopsitas pro Brasil, e elas se reproduzem com tanta facilidade, que o governo falou, eu não preciso mais ter controle dessa ave. Porque ninguém vai, na Austrália, pegar uma calopsita da natureza, ter todo esse trabalho pra transportar pro Brasil, quando eu consigo reproduzir a ave facilmente aqui no Brasil. Tem umas centenas de milhares de calopsitas no Brasil reproduzindo. Então, não justifica eu contrabandear uma calopsita. Então, se tornou-se um animal exótico, porque não é da fauna local, mas doméstico, porque no Brasil ele tá dentro das casas, não está na natureza. E não justifica a gente ir em outro país, pegar esse animal e trazer pra cá. Por isso, tanto a calopsita, como o periquito australiano, e outras aves de pequeno porte, que a gente encontra muito aqui no Brasil, o IBAMA não existe registro pra você ter, e nem pra você reproduzir. Não tô falando de venda, venda já é uma outra história, mas ter uma calopsita, um periquito, e reproduzir em casa, não é proibido e não precisa de licença. É liberar. Se você tem, se você quer reproduzir, não precisa se preocupar. Pra vender e pra viajar com esses animais, é uma outra história. Eu vou gravar outros vídeos pra falar sobre isso. Mas a dúvida que eu queria tirar hoje era essa. A princípio, a gente, a não ser que mude alguma coisa de legislação, por hora, a gente não precisa de registro pra criar calopsitas. Tá bom? Gente, por hoje o vídeo é esse. Se vocês gostaram, curta e compartilha. Se não gostaram, pode curtir e compartilhar também, não tem problema. Se precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato comigo aqui no canal ou lá no Facebook, como vocês já sabem. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.